E aí pessoal, modificando aqui uma caixa JHD, pra fazer uma, mais ou menos uma réplica aí da T18 A parte de cima dela tava vibrando demais, aí eu modifiquei por dentro, modifiquei aqui ó, Ela era uma JHD, um buraco aqui, aí, quer dizer, eu ponhei outro, ó, o buraco da JHD com o outro falando 18 Eu modifiquei ela, e vou fazer tipo uma, uma T18 aí, mas bem diferente, bem diferente Arranquei a parte de cima dela, retirei aqui 20cm de cima, e aí tá a outra aqui A outra tá aqui Aí eu fiz aqui, essa massinha aqui com pó de MDF e cola daquela York, uma cola bem grossa Isso aí vai virar uma pedra, amanhã vamos fazer o teste dela aí, ó Vai ficar muito boa Aí, terminar ela aí, vamos fazer o teste aí